Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo para fazer mais um videozinho para primeiro agradecer profundamente os 23 mil inscritos no nosso canal. Para mim isso é uma vitória chegar até aqui, porque foram muitas dificuldades, eu não sabia filmar, eu não sabia editar, eu não sabia fazer muita coisa e finalmente eu tenho agora mais uns equipamentos melhores e a gente vai fazendo as coisas direitinho. Então, meu agradecimento profundo a vocês. Sem vocês, nada disso seria possível. O canal é pequenininho, mas com a ajuda de vocês, eu espero que ele cresça. Então, em agradecimento, nós vamos fazer hoje uma receita de caseirinhos bolos festivos voltados para o dia da criança. O bolo a gente vende o ano todo, principalmente bolos infantis. É um nicho que muita gente não visualiza e é muito importante, porque a gente vê que com qualquer bobagemzinha, qualquer confeitos, inclusive tem aí um vídeo anterior onde eu ajeitei ali os confeitos, dei um upgrade, né? Como fala, para que os confeitos fiquem mais bonitos, mais vistosos e elegantes para a gente estar usando aí nos nossos bolos, tá certo? E transformar isso aí num bolinho de festa, num bolinho infantil que você pode presentear, enfim. Então, eu espero que vocês gostem, peço que curtam, compartilhem, deixem o like, gente, que é muito importante para o nosso canal, tá certo? Porque isso ajuda tanto a mim, como as outras pessoas a também estarem recebendo isso aí, né? Porque o Facebook, o YouTube vai, quando tem likes, quando tem mais comentários, então compartilhamento, então as pessoas vão recebendo mais, tá certo? Então, vamos lá. Muito obrigada de coração e deixa a minha conversa, né? Vamos lá para a receita. Vamos lá para falar, meu Deus! Bom, pessoal, então nós vamos aqui fazer uma massinha de caseirinho à base de óleo no liquidificador. Então, só para passar para vocês, prestem atenção nas dicas que são muito importantes. Vou dar umas dicas para que os caseirinhos com óleo fiquem saborosos. Então, vejam só. Nós vamos usar aqui a metade de óleo e metade de manteiga ou margarina ou margarina derretida, tá? Então, fica muito saboroso. Se você quiser também pode acrescentar raspinhas de laranja, de limão, pode colocar alguma essência, vai ficar a seu critério. Mas, quando você quer fazer uma massa básica, de vida, devida o óleo e use também o óleo de boa qualidade, que não deixe sabor residual. Ok? Então, vamos a mais detalhes. Temos aqui a farinha peneirada, já também. Aí, o óleo e a manteiga derretida, temperatura ambiente. Temos dois ovos e eu vou estar passando agora para vocês a receitinha. Então, aí vai meia xícara de óleo, meia xícara de manteiga derretida, duas xícaras e meia de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar refinado, uma xícara de leite e uma colher de sopa de fermento em pó. E não esquecendo o sal, a pitada de sal. Então, vamos colocar no liquidificador e vamos bater. Primeiro, nós vamos colocar o leite, os ovos e o óleo com a manteiga. E agora, nós vamos misturar a farinha com o fermento e reservar. E depois, vamos colocar o açúcar. Lembrando que eu estou usando a medida xícara de 240 ml. Agora, nós vamos misturar o fermento. Eu tenho uma colher de sopa de fermento, uma colher medida. Dá aproximadamente 14 gramas, mas você pode estar optando aí para usar 12 gramas. Dá certo do mesmo jeito. Vamos misturar, para que una bem, misture bem aí. Olha aí, o tamanho da colher. Essa dá 14, mas a gente pode estar tirando um pouquinho e ela vai dar 12 gramas. Porque bolo de óleo, geralmente, ele sobe muito. E quando ao açúcar, atentem para o cristal do açúcar ser fininho. Portanto, aconselho usar açúcar refinado. Tá certo? Porque o grãozinho é menor e a massa vai ficar mais leve. Mesmo se for para passar no liquidificador, eu uso refinado. Até porque eu compro cristal e passo no liquidificador. Porque ele, além de ficar mais barato, não tem aditivo químico nenhum. Então, fica um açúcar fino, eu faço em quantidade, guardo. E na hora que vou usando, vou tirando dali, tá? Coloco no depósito, bato 2, 3, 4 quilos e já guardo aí para usar quando precisar. Então, e agora nós vamos bater. Bom, nós vamos deixar batendo por 2 minutinhos, tá certo? Bom, batemos por 2 minutinhos e agora nós vamos colocar farinha de trigo. Se você preferir, você pode colocar farinha de trigo num bol maior e despejar a massa. Eu faço exatamente o contrário. Quando o bolo é pequeno, né, que cabe no liquidificador, o meu liquidificador comporta. Eu já coloco o trigo com fermento lá, que a gente misturou anteriormente. Coloco no liquidificador e bato apenas para misturar. Ah, mas não pode. Pode, desde que você não passe muito tempo mexendo isso. Isso tem que ser uma coisa bem rápida. Misturou, tá aí, numa boa. Misturou, só para incorporar mesmo e vai dar certinho, certinho, certinho a massa. Fica super fofinha, tá certo? Então, vamos embora misturar isso aqui. Bom, aqui eu tenho, eu vou dar para vocês duas opções. Nós temos aqui forminhas descartáveis. Porque essa forminha é boa porque você pode levar ela para a escolinha, para qualquer lugar, né. Pode estar fazendo aí esse mimo aí para a criançada. Dia das crianças, pode levar para um parque, né, para um piquenique. Esses bolinhos são muito bem vindos. Então, vocês podem estar usando aí essas descartáveis. Eu vou forrar, colocar quatro biscoitos no fundo, já que é infantil, né. Criança adora biscoito. Então, nós vamos botar biscoitos. Eu estou com um recheio de morango e o outro de chocolate. Então, nós vamos arrumar, despejar nossa massa, né. Não vamos encher muito para que ela não suba. Como eu falei, bolo de liquidificador, ele sobe bastante, ele cresce bastante. Então, tem cuidado aí. Vamos botar nas duas formas. Bom, vamos lá. Eu estou mostrando aqui para vocês agora uma forminha que também pode ser feita, né, um caseirinho. E essa receita dá duas forminhas dessa ou dá três dessa retangular em forma descartável, tá certo? Pronto. Nosso forno já está ligado, já está aquecendo e é só agora colocar no forno. Deve ficar de 25 a 30 minutos. Bom, e agora enquanto o nosso bolinho está no forno, eu vou passar para vocês a dica sobre recheio e cobertura. Geralmente, geralmente não, na confeitaria a indicação é para se fazer uma ganache com chocolate nobre. Mas, vivemos num país muito grande, com diversidade de classes sociais, com muita diversidade de público. Então, trouxe para vocês uma super cobertura. Essa da Cará, gente, essa da Puratos. Ela é nacional, mas ela tem a tecnologia belga. Ela é perfeita. Na minha opinião, é o sonho das confeiteiras que usam cobertura, tá certo? Eu estou usando para mostrar para vocês que dá certo e que não tem essa coisa de só usar chocolate nobre. Seria o ideal. Mas, como eu disse, tem vários públicos, várias classes sociais. Não dá, às vezes, para estar fazendo aí com chocolate nobre. E eu faço esse tipo de cobertura e recheio, gente, porque é muito simples, é muito prático. E, com a cobertura branca, de boa qualidade, você pode estar fazendo aí recheios frios, né? Que eu falo, são recheios que não vão ao fogo, né? A gente só vai derreter no microondas o chocolate e acrescentar o creme de leite. E, depois disso, você pode estar acrescentando aí vários sabores. Então, é um recheio... Eu falo que é recheio e cobertura. Tanto dá para cobrir, como para rechear. Vai depender aí da quantidade de creme de leite que você vai estar usando. Porque dá para fazer tudo com um produto só. Acrescentar frutas picadas. Combina muito bem com morangos, com frutas cristalizadas, qualquer coisa. Chocolate branco dá com muita coisa. E eu gosto muito de usar esse tipo de cobertura recheio, porque diminui lista de compra, enfim. Então, eu estou falando isso para vocês, gente, porque isso aqui está praticamente sendo um minicurso, né? Onde eu estou dando todas as dicas a vocês aí dos ganaches e das coberturas. Então, usem essa cobertura. Se não tiver na sua cidade, vocês podem estar comprando aí por algum site. Loja Santo Antônio vende padeirão. Também vende para todo o Brasil. Podem entrar aí e procurar que eles têm. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Isso aí é uma mão na roda. Dá para fazer qualquer coisa. Então, vamos ver aí o que é que vocês vão dizer. Deixem nos comentários aí se vocês gostam ou não. Então, eu estou usando a proporção de 400 gramas de chocolate, aliás, da cobertura para 200 de creme de leite. Então, vai ficar um recheio mais molinho, né? Não vai ser no ponto de bico. Vai ser mais molinho. Então, eu estou passando aí para vocês. Espero que tenham gostado da dica. E procurem uma cobertura, né? Com sabor que tenha os ingredientes, olha. Tem cacau e tem leite em pó. E, às vezes, tem algumas que tem soro de leite em pó. Não se preocupem com esse soro de leite porque é pura proteína, gente. Tem gente que não sabe, não tem conhecimento quando vê soro de leite. Gente, soro de leite é proteína pura. Então, não tem problema nenhum em consumir. Tá certo? Então, está aí a dica dessa cobertura. E espero que tenham gostado. Bom, tá aqui. Eu tenho 400 de chocolate derretido. Já coloquei o creme de leite também pré-aquecido, né? Tem que dar uma aquecidinha. E a gente mistura e vai deixar descansar. Bem, pessoal, tem um vídeo aí onde eu ensino a fazer, né? Os sprinkles bem... Pra ficar bem bonitinhos, confeitinhos bem coloridos, bem trabalhados. Tem um vídeo aí no canal. Dá uma procurada aí. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo. Então... Vamos lá. Vamos começar. O nosso canacho já está descansado. E eu vou... Tá mostrando a vocês como a gente vai fazer. Fica uma massa super fofinha, pessoal. Muito fofinha. Essa... Essas formas têm várias... Várias estampas. Você pode estar aí escolhendo o que você quer. Ficou muito legal o nosso bolo. Super macio. E agora... Eu vou dar uma adiantada no vídeo, gente. Porque é só pra colocar mesmo o... Pra enfeitar e vocês vão vendo aí. Beleza? Tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Espero que vocês tenham gostado da dica. Façam aí. Porque isso aqui, gente. Tão simples. Dá dinheiro o ano inteiro. Então, vou pedir pra vocês. Desajudarem. Compartilhando. Deixando o seu like. É muito importante, pessoal. Pra nos ajudar. Tá certo? Ajuda muito o canal a crescer. E deixem aí nos comentários. Também. Sobre qual coisa aí vocês querem que a gente faça. Qual receita. Se... Mandem sugestões. E... O próximo vídeo também será de caseirinhos infantis. E vou trazendo outras massas. Tá bom? E aí... A gente vai ficando por aqui. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.